Fala galera, Dr. Pimenta na área pra apimentar ainda mais seus conhecimentos e bora lá falar de investimento de novo. Investimento é bom, né? Pra poupar a grana aí. E também, lembrando aí, já se inscreve no meu canal, ativa as notificações, curta, compartilha e favorite muito todas as nossas redes sociais. E aqui na descrição também já tem o meu canal do Telegram, hein? Entra lá que você vai receber muita coisa em primeira mão. E bora falar de novo de Oi, só que hoje não é da Oi BR3 não, hoje é da Oi BR4. Por quê? Porque após afirmar aí que o grupo TIM, galera, não tinha nenhuma negociação em andamento com a Oi, o CEO voltou atrás agora e disse que a TIM, a TIM P3, né, considerará a compra de ativos da rival Oi, que é a Oi BR4, não a Oi BR3, se eles foram colocados à venda. Quem disse isso então foi nada mais, nada menos que Pietro Labriola, que é o presidente executivo da TIM. Então isso é algo muito importante porque ele quer saber o quê? Se isso vai agregar valor aí para os acionistas dele, se ele trazendo mais rede de infraestruturas, né, os back house, se isso vai agregar valor para a empresa ou não. É isso o primeiro que ele quer fazer um estudo de mercado para poder saber se vai ser interessante essa compra de ativos da Oi para poder levar aí para os acionistas da TIM. Então é realmente um estudo que vai ser feito e mais uma coisa aí no mercado que talvez talvez essa notícia tenha dado um empurrãozinho na Oi, mas lembrando também que com essa notícia ela não chegou também a passar aí do R$1 e está operando faz dias abaixo de R$1, que é o que a bolsa indica, né. Então essa foi uma indicação pública aí, mais clara de que a TIM, né, da italiana Telecom Itália, está considerando o quê? Um negócio praticamente fechado nisso daí se ocorrer esse tipo de venda. Lembrando que a TIM atualmente é a terceira maior operadora de telefonia móvel do Brasil e a compra da operação móvel da Oi vai permitir então, se ela efetuar de fato isso, uma participação vital aí, né, no mercado e também de propriedade de frequências, fazendo com que ela consiga expandir então a sua cobertura. Isso é bem interessante porque realmente ela vai ter a Oi tem muita fibra, né, espalhada, muita fibra ótica aí, isso vai agregar muito para quem adquirir. E também lembrando que a espanhola telefônica, né, e a mexicana América Móvil, por meio da subsidiária local, claro, também estão interessadas. E bacana que essa notícia veio através da Reuters, né, então é um veículo de notícia muito forte para poder falar isso daí. E lembrando também que o vice-presidente de operações da Oi, Rodrigo Abreu, disse que a operadora consideraria vender sua operação móvel, porém, se receber ofertas atraentes. Engraçado que parece que a Oi só quer vender a operação móvel e quer manter a parte da fibra, né, isso que é algo interessante que ela deixa no ar aí. Em outra frente também, lembrando aí que Labriola disse que é cedo, né, para poder especular sobre as regras de leilão de espectro do 5G aqui no Brasil. Lembrando também que você pode ver o modelo novo do iPhone aí, nem o 5G ainda não veio nele, né. E a Anatel também já está realizando teste, né, de interferência em outros serviços para ver se também o 5G não vai interferir em nada. Porque eu acho que a gente tendo tecnologia realmente tem que investir, né, galera. E a licitação, então, do 5G aí está prevista para março de 2020, mas a agência avalia adiar mais um pouco aí, talvez, para o segundo semestre do próximo ano. E isso é engraçado porque é problemático, né, se isso acontecer, digamos, amanhã, com regras que não vai beneficiar a indústria ou o país. Eu, na verdade, vou ser bem sincero para vocês, galera. Eu ficaria mais feliz se isso acontecesse realmente mais tarde com as regras certas, para que a gente não venha a ter realmente dor de cabeça com isso. E também aí que as teles possam realmente obter retorno do investimento. As teles obtendo retorno do investimento, consequentemente, quem são os acionistas vão também obter aí um lucro desse investimento que as teles fazem. Então, é bem interessante o Labriola ter pensado nisso, talvez fazer uma proposta, né, vamos ver o que vai prosseguir aí. E eu queria saber de você, se você acha... Esses dias eu publiquei um vídeo falando que a América Móviu, é claro, tinha um interesse e tinha falado que até novembro concretizaria a compra aí da Oi. Já agora veio esse fato a Tim falando que tem intenção de comprar as ações delas Oi BR-4, né. Então, e você, você tem ações na Oi BR-4 ou só na Oi BR-3? Na Oi BR-4, se você tem, tá com PM legal ou não, porque ela também tá patinando, né. Apesar que a Oi BR-3, ela sim tá sendo cotada abaixo de um real nos pregões aí da B3 há quase 30 dias consecutivos, que é o que preocupa falando que pode ocorrer um grupamento das ações. Já a Oi BR-4, ela tem sido cotada acima do permitido da B3, que é acima do valor de um real. Beleza? Quero saber de vocês, então, o que vocês acharam dessa notícia? Se a Oi agora deslancha, não deslancha? Ou vai ficar patinando na mesma aí? E olha, lembre-se aí, metralha seu like aí já, cura, compartilha e favorite muito todas as suas redes sociais. Um super beijo e até o próximo!